O que você faria se tivesse 400 mil dólares sobrando na sua conta bancária? Compraria uma Ferrari, uma casa na praia ou uma lancha pra curtir o final de semana? Tem gente que usaria esse dinheiro pra algo um pouco assim menos divertido, como uma bolsa, por exemplo. E olha, nem é a bolsa mais cara do mundo. Aqui nesse vídeo você vai conhecer as 5 bolsas mais valiosas do planeta, que passam de 20 milhões de reais. Em quinto lugar está a Lana Marques Cleópatra Clutch, que custa 400 mil dólares, aproximadamente 2 milhões de reais. A marca é uma das queridinhas das celebridades e é muito vista no tapete vermelho em Hollywood. Em quarto lugar aparece a Hermès Scheidancré, por 1 milhão e 400 mil dólares, mais de 7 milhões de reais. A bolsa diferentona, com várias correntes, tem mais de 160 diamantes cravejados. O objeto de luxo também é exclusivo. Apenas 3 bolsas dessas foram vendidas no mundo. Já no top 3 está a bolsa Hermès Spirkin, por 1 milhão e 400 mil dólares, também mais de 7 milhões de reais. A bolsa é feita de platina e tem mais de 2 mil diamantes cravejados. E em segundo lugar aparece a Hermès Kelly Rosé Gold, que custa 2 milhões de dólares, aproximadamente 11 milhões de reais. A bolsa imita couro de crocodilo e é feita de couro rosa maciço e carrega mais de 1 mil diamantes. Já em primeiro lugar, como a bolsa mais cara do mundo, está a Muald 1000 One Night Diamond. A top 1 da lista custa 3 milhões e 800 mil dólares, aproximadamente 21 milhões de reais. O valor tão alto é justificado por mais de 4 mil e 500 diamantes cravejados na bolsa, que também é inteira composta por ouro 18 quilates. E desse top 5, qual foi a bolsa que você mais gostou? Você acha que vale todo esse dinheiro que é cobrado por elas?